A minha meta é voltar ao pior time possível. O meu tá bom pra caralho, velho. Você tem o... Eu tenho o Anthony Bennett e o Sam Castell. Blake Griffin no áudio. O Lamarolo foi muito mais jogador que o Blake Griffin. Não. Lógico que foi. Não, dá um debate aí. Tá mal aí, lógico. Seis, muito feio. Yokt, horroroso. Começou mais um Zona MVP. Estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta ao estúdio também. Acabou a temporada. Sim. O Gasparito, que tá escrito aqui. O Gasparito. Tá no lugar da Vevito, Vevito. Vevito, saudades. Melhores Vevitos, um beijo. Melhores Vevitos. Um abraço. O que nós temos hoje, Bob? Cara, antes disso, eu só queria falar sobre... Pô, gravamos no NBA House, né? Pô, e temporada acabou, né? Temporada acabou. Parabéns à temporada do Camisa também. Do Camisa e do Denver Nuggets. É, e do Denver Nuggets. É. Mais parabéns pro Camisa aí. É, nós gravamos na NBA House. Foi com o Fer Medeiros. Gravamos... O Papo 23. O Papo 23 também. Estreamos o Papo 23. Que também tá no canal. Também tá no canal. Com... É... G-Wiz. 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 Pô, ele meteu a mão na minha orelha, velho. É, verdade. G-Wiz é camisa, velho. G-Wiz é camisa. Muito. Isso. Mexe a foto aí do G-Wiz com o Buckets. Nossa. Foi maneiro demais. Foi maravilhoso. Foi bom. Não, camisa me... Assim, cresceu pra caralho. Que temporada. Que temporada. Acabou em altíssimo nível, né? Resenha foi foda. Porra assim, mano. Nossa, o que a gente fez aí no último mês, mano. Esse último mês foi foda. A galera tá cobrando já. Cobrando é forte. Mas a galera tá pedindo. Pedindo. Cobrando também, né? Resenha... 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. E aí, Rob, o que nós temos hoje? Ó, hoje a gente tem aqui, cara, no nosso querido Zona MVP. Ah, Zona MVP. É... A gente já vai entrando no clima de draft, né? Sim. Acabou a temporada e o draft já vem logo depoiszinho. Sim. Muito perto. Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha com o draft aqui, né? É, e o draft é basicamente um monte de estudantes, né? Assim, de 19 anos, adolescente. Estudantes, porra. É, é. Geralmente é estudante. Não precisa só ser estudante, né? Porque pode vir da Europa, pode vir da G League. É, porque a grande maioria é estudante. É, pode vir da G League, pode vir da Europa também. Mas a maioria é da NCAA. É, que é o basquete universitário. Falando em estudante, sabe quem eu acho que precisa voltar pra escola? Que gancho foi esse? O draft inteiro de 2019. Tem o Zion Williamson fazendo loucuras aí. Merda. Tem o Jabo Ramp, a arma no puteiro. Tem o Jordan Poole que tá instigando lutas e brigas. Não, essa... Draft Clash em 2019. Go back to school. É, verdade. Galera foi da pandemia, mano. Não, caralho. Mano, jogador bom não falta, né? Mas, mano, tem uns caras que tão mandando mal. Não só na postura, mas nos looks também. Que a gente vai falar sobre isso hoje. Tem o Polícia da Moda, o Esquadrão da Moda chegando aqui. Chegamos aqui. We're back. Os caras com grana tem, né? Os caras com dinheiro. Grana tem estilo. Estilo às vezes falta. Então tem tudo isso, né? Hoje tem draft, hoje tem looks horríveis. Horríveis. Hoje tem um monte de coisa. Galinha da zona. Galinha da zona. No zona MVP, não deixe de dar o like, se inscrever no canal. E assine o sininho aí. Seguir todos nós aqui. Seguir todas as verticais. E aí. Então, começou a semana que a gente vai ver, finalmente, o Vitor Ambaniama. Tão esperado, né? Tão esperado, né? Na NBA, botando aquele bonézinho do San Antonio Spurs. Vai ver o Knicks cometendo algum erro grave. Fazer uma merda. Certeza, né? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Vocês que são Lakers, quem que o Lakers precisa de o quê? Cara, eu nem sei qual escolha que o Lakers tem, mano. Deve ser 22, 23, por aí. Eu não sei. Mas vocês precisam de quê? O que vocês querem? Um time. Cara, eu queria alguém de rotação aí pra ajudar. Alguém pra chutar, né? É, é. Um chutador. Mas eu acho que não deve ser ninguém do draft, não. Pode ser uma troca aí pra um cara que já esteja na NBA. Último ano do Lebron aí, garantido, vai ter que ir por aí. E já que amamos loteria, decidimos fazer um draft. Isso. Esse roteirista hoje tá... O draft do draft. Dos drafts com os critérios mais aleatórios possíveis. É verdade. Se não entendesse. Esse vai ser diferente, esse draft. Porque ele é o draft do draft. Draft... A gente vai fazer um draft específico aqui nosso com umas paradas misturadas. Um draft unilêndo. A bolinha número 1, se você tirar a bolinha número 1, você tem que escolher uma lenda da NBA. Tem que escolher uma lenda da NBA. Um vote. Escolher um vote. Qualquer um. Qualquer time. A bolinha número 2, você tem que escolher um brasileiro que foi draftado pela NBA. Tá. Número 3, um bust. Um bust. Um jogador aí que não deu em nada. Sim. Número 4, alguém que já namorou algum membro da família Kardashian ou Jenner. Ah, e tem vários escolhos. Tem muitas opções. Aí monta um time com 10 passos. A 5 é um jogador chinelinho, aquele cara que machuca o tempo inteiro, dá migué. E a 6 é um jogador muito feio. Fiquei sabendo que foi você que pediu. É. Um jogador bem feio. É, porque bonito já ganha mídia, né? Então vamos dar mídia pros feios, né? Que tem muito mais feio que bonito, né? É, exatamente. Verdade. Então basicamente é isso. Então vamos fazer essa porra aí. Bora. Vamos começar aqui. É isso. Esse aqui é a caixa. Tem bolinhas aqui. Começando. Número 5. Oh, escolher um chinelinho. Escolher um chinelinho. Um chinelinho. Um chinelinho? Um, um... Eu vou escolher meu armador. Chinelinho. Kyrie Irving. Nossa. Eu achei que você ia com outro chinelinho. Não joga de jeito nenhum. Só arrumou B.O., hein, Rob. É, é, é. É o Kyrie Irving. Eu fui no full chinelinho, pô. Eu vou aqui no... Ah, é. Número 1. Gold. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Ganhei já. Nada porque o Lebron James tá no parê. 3. Um bust. Eu vou no mais bizarro da história, que é o Anthony Bennett. Anthony Bennett. Anthony Bennett. Baita avanço. Tirou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, hein. Eu vou pegar o... 6. Que é o mais feio. Mais feio. Sam Cassell, mano. Sam Cassell. Ele tava na ponta da minha língua. Ele mesmo, o ET. Ah, se eu tirar um, eu... Só além desse do meu time. Aqui. Número 5. Chinelinho. 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 Eu vou colocar o Tracy McGrady. Roubou. Porque ele é... Ele não era o chinelinho? Ele... Sim. Ah, ele se machucou bastante, né? Ah, sei lá. Ah, você coloca Kyrie Irving. Você quer que eu coloque quem? Kyrie Irving é uma personificação. Um chinelinho. Eu coloco o Chris Paul. Chris Paul é um bom chinelinho. Você aceita? Chris Paul é um bom chinelinho. Tá, eu vou de... Meu arrador vai ser o Chris Paul. Por agora. Talvez ele é o sexto homem. Mas tem um... O Gol... O Gol tá lá na... Tá cravado como titular. Falando em cravar... Cê falou... Cê viu que eu falei que ia acabar em 5 jogos, hein? Que... Ah, tá. Que crava... Que o Danbury ia ganhar em 5 jogos. Ah, eu também, cara. 6. Muito feio. Yokt. Horroroso. Meu pivô. Terrível. Muito feio. Feio demais. Ah, eu sou eu de novo. É, eu vou ser de novo. Eu não pensei num feio ainda. Deixa eu tirar aqui. Ele vem naturalmente. Um. O Ghost. Lebron James. Meu time tá uma máquina de basquetebol. Vamo lá, vamo lá. Tô nem vendo, tô nem vendo. Dois. Brasileiro. Brasileiro, eu vou com Leandrinho Barbosa. Eu vou colocar ele no... Brasileiro. No sexto homem, então. Ele tem que ser sexto homem. Tem que ser. Meu sexto homem. Leandrinho, quanto cê vai vir aqui pra fazer conteúdo com a gente? Cinco. Chinelinho. Eu vou de Kawhi Leonard. Bom Tirelli. Kawhi Leonard, bom Tirelli. Baita Tirelli. Baita Tirelli. Eu preciso melhorar um pouco. Baita Tirelli. Caralho, é. Baita Tirelli. É, por favor, né? Você vai pegar a bolinha aqui ou não? Pega aí pra não perder. Eu vou de quatro. Iiii. Pô, a brilheira, hein? A primeira categoria nova. Escolher alguém que já namorou um membro da família Jenner Kardashian. Eu vou de Devin Booker. Devin Booker. Boa escolha. Recente ali. Tô sem pivô. Então é isso aí. Seis. Jogador feio. Mais feio. Que que cês acham do Karim e do Jabbar? É bem feio. É feio. Ele é feio. Ele é feio. Tá válido, mas... Tá bom. Muito bom jogador. Gênio. Gênio. Nós tão montando um time pra perder ou pra ser feio? Eu tô montando pra perder. O meu time tá... Pô, as dúzias de minhas escolhas só eram boas. O meu é pra ganhar título, pô. É, o meu tá aleatório, mas tá representando. A Galinha do Zona tá ficando famosa, hein? Arroba Galinha do Zona. Segue agora. Vamo lá. Quatro. É... Jenner Kardashian. Keeping up with the Kardashians. Keeping up with the Kardashians. Eu vou pelo coração. Eu vou de Lamar Oldham, que ele namorou a Kim Kardashian. Foi a Kim ou foi a Khloe? Não, foi a Khloe. Foi a Khloe. A Khloe. A Khloe. Foi casada com a Khloe, né? Foi casada com a Khloe e depois fez um monte de dogs. Ele... Quase morreu. Mas não morreu. Foi campeão da NBA. Literalmente, quase morreu. Galera, não faz crack. Tá? Não faz crack, não use. Não faz crack. Não use crack. Ou não faz crack também. Também. Não vende crack. Se ninguém fizer, ninguém usa, né? Um bust. Nossa. Caralho. Um bom bust. Ironicamente. É. Um bom bust. É bem difícil, cara. Eu vou simbolicamente também. Eu vou de sexto homem, eu vou de... Christian Leitner. Pode? Christian Leitner. Pode. Eu acho que bust ele não era assim, mas... Não tinha expectativas. Eu consegui. Ele fez parte do Dream Team. É, então. Exatamente. E o maluco é esquecível. O que que eu preciso aqui? Ah, então... Sei lá, sei lá. Tem muitas escolhas aqui, né? É. Opções. Número quatro. Kardashian Jenner. E o Blake Griffin. Blake Griffin, tá bom. Que namorou a Kendall Jenner. Kendall Jenner. Bom nome, bom nome. Agora eu caio festivo dele. Vou fechar meu time aqui. Só tenho duas opções. Tenho duas opções. Dois brasileiro. Eu não tenho pivô, então eu vou de Anderson Varejão. Boa, mano. Boa, boa, boa. Varejão. 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 E sobrou uma opção que é o meu gold. Eu vou ter que passar alguém pra sexto homem. Sam Kassel tem que ser seu sexto homem, né? Sam Kassel tem que sair, né? Ou Anthony Bennett, né? Ou Anthony Bennett. Foda. Fica aí, fica aí. Mano, eu vou escolher o Magic Johnson como armador. Eu vou passar o Sam Kassel como sexto homem. Meu garrafão é o pior de todos os tempos, mas... O Anthony Bennett ia jogar com o Magic, sabe? É o que temos pra... É verdade. Bandeja livre... Bandeja livre ele tem que fazer, né, mano? Não, falta um ainda. Escolhi meu sexto. Então eu só preciso o Bust, né? A galinha do Zona é meu cheerleader do meu time. Minha cheerleader. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o Jordan na três. Aí eu vou colocar o Leandrinho como a dois. Chris Paul como um. Justo. O Blake Griffin vai ser meu quatro. Karim vai ser meu cinco. E meu backup vai ser o Greg Oden. Tá bom, tá bom. Sexto homem. Sexto homem. O meu voto foi o brasileiro. O meu voto foi o brasileiro. Eu vou botar o Raulzinho. Raulzinho, bota ele de armador. O Kairi na dois. E aí... E aí segue. Eu fechei meu time então, né? É isso aí. Fechou, todo mundo fechou. Todo mundo fechou. Comenta aí, rapaziada. Bom, meu time é o pior. Seu é o pior. Seu é o pior. Não, meu voto é melhor, mano. Não sei não. Mano, você tem... Eu tenho Jordan, Kareem, Blake Griffin no auge. O Lamar Odom foi muito mais jogador que o Blake Griffin. Não. Lógico que foi. Dá um debate aí. Lógico que foi. Dá um debate. Eu acho que dá um debate. O Lamar Odom era melhor do que ele. O Lamar Odom, se ele não fosse... Não, o Blake Griffin é mais jogador. Porra, muito mais, mano. Eu acho. Comenta aí nos comentários quem foi maior. O Lamar Odom. Então, o Blake Griffin era o seu chinelinho. Joga aí no... Então, ele nem vai jogar. Porque o Lamar Odom não tava jogando. Joga no Twitter poll aí agora. O Lamar Odom é campeão. O Lamar Odom é um jogador decisivo do final. O Lamar Odom é bicampeão da NBA. É, só porque ele tem um Kobe, né? Não, mas... Ué. Mas e daí? Eu acho que jogador individualmente... Joga o Blake Griffin naquele time, você acha que não ia ter campeão? Ele ia jogar. Ele não jogou o playoff. Foi só uma chuva. É, então. Vale. Vale. Aí cê zerou, amigo. Comenta aí quem que cê acha que teve o melhor time, o pior time. E pior time nós já sabemos que é o Kai, né? É o meu, é óbvio que é o meu. É o meu, é óbvio que é o meu. É o meu, é óbvio que é o meu. Vim aqui pelo meme. Eu vim pelo meme. Eu tenho o Lebron, o Jukti e o Kairian. Cês não sabem brincar, cês levaram muito a sério. Seu time é bom também. Ninguém sabe se o James Harden vai voltar pra Houston. Os puteiros de Houston não agradeceriam, hein? Os puteiros vão ganhar muito mais dinheiro. Os negócios locais ali, apoiem o seu negócio local. Mas ninguém sabe se o James Harden vai voltar, mas uma coisa é certa, o Zonal Combate está de volta. Roda de novo. Que saudade que eu tava do Zonal Combate. Mano, o Zonal é muito bom. Meu Deus, que beleza. Mano, essa é a minha primeira participação como jurado. É verdade, é verdade. E hoje a gente vai falar sobre os piores looks da história do Draft. Como uma pessoa que está vestida de... É, ele sabe, ele sabe. Fica de pé aí, Dom. Sempre na estica, vestido como Josh Gieden. É isso também. Salgado, já diria buras, né? Salgado. Isso aí parece aquele tipo de pijama de Natal, sabe? Sim, sim. Faltou aquele ugly... Ugly sweater. É isso aí. Ele tá descendo ali... Mãe, eu quero uma bolacha. É bolacha ou biscoito? É bolacha ou biscoito que você fala? Sempre biscoito. Mindei, papai. Biscoito. Mindei. Mindei uma bolacha, papai. Sou lindo. Nós vamos fazer os piores looks. Sim. Então foda-se. Se você não sabe como funciona o zonal combate, é basicamente um chaveamento. É um playoffs. Nós vamos escolhendo qual o pior look nesse caso. Sim. E até chegar ao pior look nesse caso. De todos os tempos. O grande pior look do Draft. De todos os tempos. Ah, de Draft. Dessa lista. Porque a gente pode fazer várias listas desse. Porque a galera erra firme. Pô, você sabe que nós amamos lista aqui. Kevin Knox e Samara Walker. Samaki. Samaki Walker. Samara. Samara do Samara. Samara Walker. Meu voto é muito fácil. Kevin Knox. O meu é muito fácil também. Kevin Knox. E outra. O Samaki Walker não tá mal vestido, não. Ele tá bem vestido. Mano, ele parece um daqueles pimps. Chapeuzinho toda hora pra caralho, velho. Ele parece um pimp dos anos 70. Então, mano. Vamos falar um pimp. É um cafetão, né? É um cafetão. É um cafetão. Quando usava esse estilo. Ele tá com a bola da NBA, tá representando. Não, tá bom. É Fortnite. Fortnite, porra. Cara meteu um Fortnite dentro da... Tá de brincadeira. Que vergonha lhe. O maior momento... Ainda é quadriculante. O maior momento da vida dele, ele meteu um... É, literalmente. Depois... Ele já deveria ter sabido de... Depois disso aí não ia dar certo. Não, mano. Horrível. Eu gosto de Fortnite, hein? Eu gosto. Mas, tipo, isso aí ia dar. Então, o Kevin Knox ganhou por ser o pior look entre os dois. Passou. Vamos lá. Jalen Rose. E Trae Young. Trae Young. É, o Jalen Rose tá parecendo o Suge Knight. Agora, você conhece o Suge Knight? Covarde o Suge Knight. Parecendo o Suge Knight. Parecendo um... São covarde o Suge Knight. Esse aqui tá representando os Bloods, que é uma gangue lá dos Estados Unidos. Mas ele foi pro Nuggets, mano. Eu nem sabia que ele... Mas deve ter se trocado, sei lá. Deve ter se trocado. O complicado do Trae Young é que é uma bermuda. É, eu ia falar isso, cara. Porque o... Aliás, esse confronto tá equilibrado, mano. Mano, é, de um lado você tem o Suge Knight, todo representado. Aí do outro lado você tem um cara que acha que tá fazendo uma coisa muito foda, mas realmente todo mundo tá rindo dele. Que geralmente é minha vida, mas é... Cara, eu vou de Jalen Rose. Eu também, eu acho que a moda acaba atrapalhando na época. Porque, pô, o terno dele é feio, cara. Mano, mas o que... É, não, a gravata foi o que... A gravata é muito ruim. É, a gravata foi o que coloca pra baixo. O terno do Trae Young é bonito pra caralho. Ele só errou nos shorts. Mas, ô, a pose do cara é de modelo. Ah, não, mas não vale. A pose é de modelo. Ah, não, mas aí... Não, vou dar só um... Vou dar um ponto mais negativo pra ele. Será que não tinha ninguém pra falar pro Trae Young? Que falar, mano, você vai de shorts mesmo, velho? Não sei, mano. A mãe dele atrás dele. A mãe dele tá feliz. A mãe dele... Porra, mãe, ajuda, mãe. Jalen Rose. Ninguém avisou, mas é isso. Então, quem veio aí? Jalen Rose passou. Jalen Rose passou. Próximo. É o Drew Goody. Olha ele aí, cara. Drew Goody, Jared Jeffries. Boa, boa. Mano, essas duas aqui... Ó, ó, eu só preciso dar um parênteses aqui que não dá pra perceber nessa foto. Mas, por causa da câmera e tal, sei lá, da iluminação. Mas o terno é dourado, dourado mesmo. Brilhante. Aqui não parece, mas é... Aqui tá mais beige. É dourado o Oscar. É, tá parecendo beige. Dourado o bagulho doido. É brilhante, brilhante. Tá. Até... Mas é bom que ele combinou com o Wizards, né? Pelo menos, tava com... É, então... Será que ele já sabia? Mas nós já sabíamos, né? Vai ser o Drew Goody no link. Cara, não tem como. Ele tá parecendo uma geladeira, mano. É, o Drew Goody parece... É porque era moda isso, né, mano? Parece que... Cara, horrível. Uma geladeira Frost Free duas portas. Eu votaria no dourado, mas tudo bem. Eu vou no Drew. Eu vou no Drew Goody. Eu só voto mesmo. Eu vou no Drew Goody. Drew Goody. Drew Goody passou, cara. Deixa eu anota aí. Último. Esse já é difícil. Rakim Christmas. Um sobrenome foda. É. Contra o Karris Lover. Rakim Natalino. Rakim Natal. Mano, é muito bom. Eu voto no Rakim Christmas porque... Não que seja bom, mas é terrível esse talento aqui. Sim. Será que o Karris Lover sabia que ele ia pro Pacers? Que tá com as cores do Pacers também. Ele tá com o boé do Pacers. Ele já foi escolhido, né? Foi escolhido, né? Mas as cores do terno... Ah, pode crer. Não, mas não é isso, não. O draft do NBA é tudo combinado mesmo. É, tudo isso. Ficaria o... O escândalo. Meu pai sempre falava isso. Tudo falso. Mano, mas posso dar uma opinião polêmica, talvez? Por favor. Isso aqui é o grande polêmico. A gente vive pra isso. Eu achei que nenhum dos dois tá mal vestido. Sério? Sério. Honestamente, assim... Não é um shade pro nosso roteirista. É um shade, sim. Talvez seja. Mas eu gostei, mano. Esse aqui é ridículo. O terno do Christmas ali tem personalidade. Com essa camisa por dentro ainda, que tem a linha azul no meio. Nossa senhora. Olha, eu acho que se você ver isso num cara estiloso, igual se você ver o Chris Brown com isso aqui, você ia falar assim... Ah, é de boa. Eu entendi o argumento, mas eu ainda sigo... Eu não consigo quem você escolheu o Christmas. Christmas. Cara, eu vou com o Christmas também, mas por pouco. Tá, eu vou de Carlos Laverge pra não deixar unânimo. Boa, boa. Mas não achei nada muito terrível. Então vamos aí. Agora nós temos o... Kevin Knox contra Jalen Rose. Kevin Knox. A Fortnite não dá, mano. Kevin Knox. Eu acho isso absurdo. É, Kevin Knox também. Não dá. Aí nós temos o Drew Gooden contra o Christmas. Christmas pra mim. Eu vou de Drew Gooden. Eu vou de Drew Gooden também. Vou desempatar aqui, mano. Mano, o Drew Gooden parece assim... Ele parece um... Sabe aqueles filmes do Jet Li? Sim, sim. Do Jackie Chan, que tem assim uns caras assim... Uma roupa asiática, né? É, roupa asiática que vai lutar e... Mano, sabe quando... Sabe aqueles memes da galera entrar tipo um em cima do outro? Ah, verdade. Parece, parece. Parece isso aí, mano. Criança, né? Tem 40 meninos aqui dentro. Aí ele levou toda a família dele. Olha a calça, mano. Olha a calça. Na calça cabe seis pessoas no meu. É, mano. Então a nossa grama da Kevin Knox e... Contra o Drew Gooden. Drew Gooden. Duelo de gigantes, hein, mano? Caralho. Eu vou de Fortnite com certeza. É muito ridículo o Fortnite no terno, mano. E até esse colete, cara. É, também. Não tem nada com o sentido disso aí, né? Não, e até assim, o bow tie também. Como fala bow tie? É, gravata borboleta. Gravata borboleta. E cara, assim, tá vendo que tem esses rasguinhos aqui? Tá quase soltando a camisa dele. O cara nem o tamanho da camisa dele tá apertado. Mas é porque ele tá fazendo assim. É, não, eu sei, mas assim... Tá escrito... E a boy aqui, né? E a boy. E a boy. Mano, não dá. Isso aí é a boy. Isso aí é piada demais. Não tem como. Parabéns, Kevin Knox. Você conseguiu o pior terno da história do draft da NBA. E ser um bust. Mais um. Mais um. Ele não era esse tudo, cara. Cara, mas isso aí é o que você falou. E é um bust. Não tinha como dar certo isso aí. Não, não, não. Ele tava escrevendo a sua história aqui. Do draft do Fortnite. Se eu fosse o general manager do New York Knicks nesse draft aí, eu selecionasse esse cara, eu já ia dormir arrependido. Ele abre aqui e eu falava, não. Eu já ia dormir arrependido. Mas é o James Doan, né? O James Doan deve olhar pra isso e falar assim, caralho. Já fudeu, rapaziada. Chegamos ao final dos anos 20. Infelizmente. Mais um. Mais um. Mais um na conta. Penúltimo do ano, né? Penúltimo. Não, do ano não. A gente volta. É, da temporada. Penúltimo da temporada. Semana que vem nós vamos fazer um... Ave Vito volta. Volta? Não sei. Nem sabe, nem sabe. Talvez. Esperamos. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ring the bell. Ring the bell. Segue a galinha do Zona. É isso. E é isso. Um abraço a todos aí. Tamo junto. Obrigado pela companhia da temporada. É nóis. Tamo junto. Valeu. Showballs. Traz pra gente... Os duelos. A tecnologia. Um time, não sei se é pra eu já falar isso, mas é isso que nós vamos fazer. Basta ler. É, mas nessas loterias a gente só sorteia algo que nos f*** já. E ainda não ganhamos dinheiro. A grande parte. Não. A grande parte. E aí